Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui que fala o Arthur Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal E hoje, mais um gameplay de American Trade Simulator Estamos de volta aqui no game, né? Acabei de gravar um vídeo Tô gravando outro de agora Hoje estamos com um canal mais simples e tal, bem de boa Hoje é o Peter Beauty 389, tá? Mas ele é a cabine bem simples, olha É a cabine... Série, chassi, cabine, cabine de cab É a mais simples, né? 370 cavalos, bem fraquinho, que nem o caminhão do último vídeo Mas não importa O que importa é que nós vamos transportar uma carga de arroz de 19 caneladas O destino é a cidade de Flagstaff, uma empresa Eds Essa carga tá sendo esperada até segunda-feira, 141 Dia de segunda-feira, 141 Até terça-feira, 1h21 da manhã, tá? A renda do nosso trabalho é de 3.479 dólares Está restando 8 horas e 42 minutos para a gente terminar essa viagem E a nossa próxima parada de distância daqui a 13 horas e 55 minutos, tá certo? Então, vamos lá Vamos que vamos Quando começar mais uma viagem Deixa eu colocar uma segunda marcha aqui para esse caminhão sair bonitinho Ligando no PC com o violão de Logitech de 1920, tá certo? 1.80p, 64 gris por segundo para vocês O contador de FPS está aparecendo na tela para vocês Eu acho que está, pelo menos, né? No canto superior direito da tela, tá? Ele fica ligado, mas eu não sei se o meu programa de gravação, né? O próprio Shadowplay Captura a imagem do meu contador de FPS, né? Mas essa você está gravadinha, né? De vez em quando cai por 55, 56, por aí Mas é só o contador de cidade, né? Que é a coisa que fica mais pesada Mas vamos lá, né? Eu estava com vontade de montar esse PC-23, 89, né? Então eu acabei pegando uma... Olha só, uma vixa de emprego Recruta, né? Na verdade Então eu consegui pegar esse PC-23 aqui E estava com vontade de montar ele, né? Então eu acabei achando ele aqui por sorte, né? É, agora eu viajei aqui Tosse, viajei não Nossa, eu estou viajado, hein, mano Eu tossi aqui É, combustível está ok Deixa eu ver aqui, cara Vou pegar a minha água aqui Porque eu estou com uma sede muito louca Então eu vou acelerar com o pé esquerdo E vou pegar a minha água aqui Beleza, peguei Então a gente tem que virar aqui Então freia Tá certo? Sétima marcha E vamos lá, né? Vou entrar aqui na sorte, né? Porque eu não estou vendo o retrovisor Eu vou até configurar isso aqui agora Porque isso aqui vai dar problema Ajusta o retrovisor Tem que ficar mais para o lado aqui, ó Mais para o lado É, deixa eu ver Aqui, S, ele passa Ah, tá, para baixo W, para cima Ah, tá Vamos configurando isso aqui Porque está bem difícil Cinco passos Ah, tá Do outro lado, né? Então, se eu voltar para o quatro Três Dois Capou esquerda Tá, tá certo É, colocar mais um pouquinho aqui, ó Tá, acho que deu, né? O outro lado a gente vai precisar Que eu estou usando o retrovisor Mas eu não estou nada Eu faço até pior Eu tenho que abrir mais o ângulo Eu sou retardado Pera aí Não é aqui também? O cara está quase batendo em mim Eu tenho que abrir o ângulo Eu sou muito trouxa Deixar para cá, ó Bem para cá Aí, mano Agora sim, ó Agora sim Esse trângulo já está bom, né? Estou conseguindo ver alguma coisa nele Já veio algo aqui Bem suave Para acalmar o santo, né? Como digitado E agora Aquele momento paparazzo Para tirar a fotinha Claro, né? No modo fotografia Olha lá, hein, galera A capa do vídeo saindo, hein? Aumentar o plano do foco Vamos aumentar aqui A força do blur E, ó Para capturar a imagem Olha só que alegria Capturamos aqui Mais uma imagem E vamos lá, né, galera? O próximo vídeo que eu vou gravar Depois desse aqui Vai ser Forza Motorsport 7, tá? Vai estar gravando Mais carros da DLC Deve ser não Da... Pacote de carros, né? Dos Velocos e Furiosos O próximo dele Vai ser o Subaru BRZ Que eu vou gravar Depois desse vídeo, tá? Subaru BRZ Da hora pra caramba Vai ser o próximo Da minha lista Décima Marte Tá bem tranquilão, cara Essa viagem 275 km É o total dela 195, né? Agora falta E tá bem suave Bem de boa Bem tranquilo 60FPS aí também Deixa eu ligar o farol aqui Para o farol baixo, né? Para dar uma dúvida Já tá começando a ficar de noite Já, começando a ficar escuro Na verdade, né, de noite Já tá começando a ficar escuro Nossa, eu já ia... Eu tava dando falta Para poder entrar para cá Quase que eu bati naquele carro ali Ele apareceu do nada Por sorte eu consegui ver ele Se não, eu ia dar uma porrada Bonita dele Tem essas curvinhas aqui, né? Estamos no Arizona, tá? Vou mostrar pra vocês o mapa, tá? Deixa eu abrir o ângulo aqui, ó Estamos em Arizona Aqui tem o México, né? Mas eu não tenho a delícia do México ainda Então, vamos na calma, né? O mapa parece que tá girando, né, mano? Olha aqui, que viagem É, o mapa agora tem animação, né? Quando você gira... Ó, que louco, mano Tem animação mesmo Ele gira mesmo, ó, ó Deu pra vocês perceberem, né? Foi mexido... Provavelmente mexeu na observação 1.29, né? Quando eu tiver grana pra comprar dele ser do México, eu compro, né? Acho que no final do ano eu devo comprar Se ele quiser ser do México, né? Tem muita gente falando que tá aqui Esse deles tá muito bem feito, muito bom Então eu também quero tirar minhas próprias satisfações Vão... Tá com assim, não? Minhas próprias conclusões sobre isso, né? Então vamos ver Como que vai ficar isso aí E a gente vai trocando de faixa a gente inteira Porque a gente não tem essa, não Uma coisa que, galera, que eu assisti de falar no vídeo passado E que eu acabei de lembrar aqui agora É que, às vezes, cara Você tem preguiça de assistir os vídeos, né? Às vezes quer chegar em uma certa parte Eu coloquei no título, sei lá E pula o vídeo, né? Não faz isso, cara Não faz isso Porque é por isso que eu adjudico o canal Porque no tempo ele dura Ele... Ele dura, é tudo bem Ele... Ele conta a duração... Nossa, que vida da mãe Conta a duração média Às vezes ele dá o tempo, né? Que você vê o vídeo, então Se você assistiu 10 segundos do vídeo E pulou ele Teoricamente você assistiu 10 segundos E pulou pra próxima parte Então, mano Tenha paciência de assistir o vídeo Porque, às vezes, eu também tenho preguiça De assistir os vídeos de outras pessoas, né? Do Zoygamer Do Pipão Do Lipão Do Peloto De muitos youtubers aí que eu assisto Muito, muito mesmo, cara Eu tenho preguiça de ficar pulando Mas se você tiver paciência, cara E ver Assistiu o vídeo, mano Você vai descobrir Que o decorrer do vídeo Você vai... Avançando Vai entender, né? Porque às vezes você até pula O vídeo Depois não entende nada Do que tá acontecendo Porque você não assistiu o vídeo todo Então É... Fica tranquilo, mano Assiste o vídeo Depois Assiste o vídeo, né, mano? Eu peço pra você Pra que assista o vídeo Porque se você pular Assistiu 1 minuto do vídeo E pulou ele O YouTube vai contar Como se você assistiu 1 minuto Entendeu? E isso prejudica bastante Outra coisa O sininho do YouTube Eu vi muitas pessoas Falando que tá bugado, tá? O Zoy Gaming Já falou que o YouTube Tá bugado, né? Agora final de ano Buga todo Tem muitos mais vídeos no YouTube Então Ele buga todo Então Se você não estivesse recebendo Notificações dos vídeos, tá? Eu peço a você Pra que? Desative o sininho E ative de novo, tá? Que filha Essa polícia É a polícia aí atrás, né? Tá vendo essa Muita ativa aí Mas Como eu tava dizendo, né? Desmarca E marca o sininho de novo Se você não estiver recebendo Notificações, tá? Aproveitando Já deixa o seu like no vídeo Já se inscreve no canal Já ativa o sininho E Tenha paciência Nesses seus vídeos, né? Aqui são tudo que saí, né? Não na marcha Que agora Tá me ofendendo o posto E na frente Passou uma rede de novo No super de cádia, né? Eu até trouxe o vídeo dela Lá no No posto de rádio 3 Pra você procurar aí Na playlist, né? Você pode tá achando Uma coisa que eu percebi Também, galera É que o americano Antes desse vídeo Eu vou unir muito Cara Da última versão pra essa Tá pegando 60 FPS Cravado, cara Cravado mesmo Eu gosto muito de sair 60 FPS Antes eu tava dançando Cara Fábamos nos 49 50 51 57 Por aí Pegava 60 Só na rodovia E na cidade Caia pra 40 Quadros 45 E isso não acontecia Só comigo Com pessoas Que tinham o PC Muito mais forte que eu Acontecia também Depois dessa atualização O cara Melhorou muito mesmo Então Eu sei que os caras Da SS Software Nunca vão se perceber Mas de qualquer forma Mano É... Merece muito Meu parabéns aqui, né? Principalmente pra mim, né? Que meu PC não é o mais forte do planeta O PC de entrada, né? Eu tenho o PC de entrada, né? Eu tenho o PC de 70 Com o PC de 70 Com o PC de 70 50 E o PC de 2 GB Com o PC de 8 GB de RAM Eu tenho essa configuração E... 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 Ajudou bastante, né? Porque as vezes Caia até pra 30 Quadros Viajava bastante, né? Nos FPS E agora melhorou bastante Depois eu fiz uma atualização Foi que nem foi o Horizon 3 E depois eu vou ter o Spot 7 O Spot 7 recebeu uma atualização, cara Bruta demais Muito drástica, cara Mudou muita coisa Eu falo na parte do dia a dia do jogo, né? Eu faço... É... Travamento É... Melhorou muito As minhas capturas Melhoraram incrivelmente, cara É... Eu gravo com o Shadowplay, né? E... A vez que o resultado final Não era muito bom Eu dava uma lagadinha aqui Eu dava uma lagadinha ali E eu só trabalhava um pouco, né? Depois Eu fui testar ontem, né, mano? Só pra dar uma testada mesmo na captura Gravei 15 segundos, mano Foi um jogo lisinho, cara Lisinho mesmo Mesmo quando cai os FPS, né? Um pouquinho Vai ficar pra uns 30... 30 não 30 não 47 por aí Ele cai Fica bem imperceptível, sabe? Parece o jogo que continua rodando a 60 O Horizon 3 também, cara Fava impossível de jogar Impossível Depois eu acho que deu uma atualização aí Que o jogo agora O tempo de load dele Melhorou absurdamente, mano Parece que é outro jogo Parece que o Forza Horizon 4 Só com... É... Parece que o Forza Horizon 3 Só com a utilização de um futuro forte, tá? Sabe? Mudou muita coisa mesmo O tempo de load Melhorou muito Beleza? Chegamos aqui, então, mano Na cidade de Flagstart Viagem hoje vai bem da hora 235 km, né? E agora Agora eu vou gravar Forza 7 pra vocês, né? Subarum BRZ Sinistro Eu vou gravar agora, né? E vamos que vamos, né? É assim que a gente Ganha mais grito Ganha mais visualizações, né? Ganha mais público Mais vlog e tudo Então, é assim, né? Produzindo bastante A gente consegue as coisas, né? Hoje eu não tenho algo, então Não tenho nada pra fazer hoje Então, eu tô tranquilo, moleque Eu vou estacionar bem de boa, cara Porque aqui vai ser impossível de estacionar Então eu vou colocar É... Deixa eu dar uma aranha aqui Vou colocar A segunda mais fácil, né? Pra estacionar só ali mesmo Porque aqui deu espaço muito apertado Eita, vai errar Não bate Agora tem que bater Eu subi o som do canteiro ali, mas não é mais, tá? Vamos encaixar aqui, ó Encaixar a ideia do cara Então, deixa eu colocar a primeira de novo Beleza? Mete uma ré aqui, ó Aí, moleque Liga o farol Liga o caminhão Puxa o frente mal Engata a primeira Aparece uma grenadinha E olha só Finalizamos mais o gameplay Muito obrigado, cara Por assistir aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tudo isso Eu já falei bastante vezes pra vocês Então acho que repetindo Toda hora É meio chato, né? Olha só que bonito Esse foto de foto, galera Esse foto tá bonitão, hein, velho? Mas é isso Falou Valeu Um forte abraço Eu fui Me aguarde aí Nos próximos vídeos Lá lá Nóis Tchau Tchau Tchau